Gaúchos e Gaúchas, há anos o Rio Grande do Sul debate a perda de competitividade da nossa indústria e a falta de uma perspectiva clara de desenvolvimento sustentado, que enfrente de um lado os nossos custos elevados de logística e produção e de outro a nossa complexa matriz tributária, que torna mais difícil, mais cara e demorada a vida de quem deseja empreender e gerar empregos no nosso Estado. Nós queremos mudar isso. O Governo do Estado está enviando para a Assembleia Legislativa uma proposta de reforma tributária. Não é só uma alteração de alíquotas, não é só uma revisão de incentivos, não é só uma reordenação do sistema, não é só uma simplificação de tributos e não é só mais justiça tributária e social. É tudo isso junto. A reforma que nós propomos é um conjunto que só pode ser entendido na soma das suas partes. Ela é necessária para que nós possamos destravar o nosso crescimento. E é transformadora porque vai corrigir distorções, inovar no modelo tributário, atender diversas demandas setoriais represadas e fazer justiça com aqueles que ganham menos. A nossa reforma vai diminuir a carga fiscal de ICMS suportada por todas as famílias de todas as classes sociais no Rio Grande do Sul. E o nosso Rio Grande não vai ter aumento de carga tributária com a reforma que nós estamos propondo. E ela tem cinco pontos muito importantes. Atualmente o nosso estado tem cinco alíquotas de ICMS. 12, 18, 20, 25 e 30%. A nossa proposta é reduzir para apenas duas. 17 e 25%. Essa mudança vai reduzir os custos de administração tributária pelos empreendedores e vai aumentar a eficácia operacional e a segurança jurídica. No dia 1º de janeiro do ano que vem, as alíquotas de ICMS de combustíveis, energia e telecomunicações vão baixar de 30% para 25%, conforme eu me comprometi a fazer desde o início da nossa gestão. Quem ganha menos, vai pagar menos. Numa iniciativa inovadora e inédita no Brasil, o nosso Rio Grande vai ser o primeiro estado brasileiro a devolver parte do ICMS para as famílias de menor renda. Isso porque, no caso do ICMS, a carga do imposto se distribui de uma maneira injusta, afetando a população de mais baixa renda. Quem ganha até R$ 1.908, por exemplo, compromete 14,7% da sua renda com o ICMS. Quem ganha mais de R$ 23.850, de outro lado, compromete apenas 3,4% com o ICMS. Isso não é justo. Você sabia que 46% da frota de veículos do nosso estado não paga IPVA? Isso é quase metade do total de veículos. Nós estamos propondo reduzir isso para 25% da frota e, para isso, vão passar a ser isentos apenas os veículos fabricados há mais de 40 anos. Outra mudança é o aumento da alíquota de 3% para 13,5%. Alíquota que já é praticada no Paraná e ainda menor do que em estados como Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Alguns que já praticam 4%. Lembrando que esse aumento do IPVA, que você paga uma vez por ano, vai ser amplamente compensado pela diminuição do imposto do combustível, que você paga várias vezes ao mês. A intenção da reforma é tributar mais o patrimônio e a propriedade e menos o consumo e fazer quem ganha mais e tem mais condições pagar mais. Por isso, dependendo da faixa de renda, haverá aumentos de tributos, como o de transmissão. E os eventuais aumentos em alguns produtos vão ser compensados, de um lado, pela redução dos custos de produção e distribuição e, de outro, pela devolução de parte do ICMS em dinheiro para as famílias de mais baixa renda. Mas cada um desses itens é só uma parte da reforma que nós propomos. Para se entender o todo e ver como ela é justa econômica e socialmente, é preciso entender o conceito de carga tributária e não apenas de imposto e como ela impacta a nossa economia. A carga tributária é a relação entre o total dos tributos que o Estado arrecada e o seu produto interno bruto, que é a quantidade de riqueza produzida. É uma forma de medir o quanto o Estado cobra da sociedade para manter os serviços públicos funcionando. Em 2019, o Rio Grande do Sul teve apenas a vigésima primeira carga tributária de ICMS dentre os estados brasileiros, com 7,6% do PIB atrás de estados como Santa Catarina e Minas Gerais. Ou seja, não é verdade que a carga tributária gaúcha seja a maior do Brasil. Ao contrário, ela está entre as sete mais baixas. E com a reforma tributária que nós estamos propondo, essa carga tributária não vai se alterar. Com a redução das alíquotas de ICMS de 30% para 25% para combustíveis, energia e telecomunicações, por exemplo, a quantidade de recursos para prestar os serviços ao povo gaúcho vai diminuir em 2,8 bilhões de reais. Esse valor arrecadado é utilizado para pagar professores e policiais, para bancar repasses aos hospitais, manutenção das estradas e todos os outros serviços prestados à população. Por essa razão, é preciso buscar outras formas de arrecadação. E é aí que alguns aumentos dentro da reforma se encaixam. O objetivo do governo com a reforma é buscar maior justiça tributária e social, manter e melhorar a qualidade dos serviços prestados e sem aumentar a carga tributária. E é justamente por isso que nós dizemos que essa reforma tributária é necessária e transformadora. Nós temos certeza de que os nossos deputados estaduais também vão achar isso, porque essa é mais uma façanha que nós só poderemos fazer juntos. Muito obrigado. 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 Obrigado.